E aí Zé Paulo Camarãozinho Salinas Beite Badejinho E aí Eita criança bonita Salinas Beite Vai soltar esse badejinho aqui Apesar que tá grande Mas pra mim gente Melhor soltar Vai pra vida Vou balinho e pego Vai pra vida Vai pra vida Essa criança Muito pequena Vai pra vida Vai pra vida Olha aí Vai Johnny tirando aí Vamos ver o que que vem aí Vai Johnny Mostra aí Mostra aí Johnny Calma aqui Não vê daqui Salinas Beite Salinas Beite Vai pra água Muito pequena Não Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Vai Vai A gaivota pegou ali Pegou soltei o dedo A gaivota mergulhou atrás Falou Patrocinador Salina Beite Salina Beite Cocorocão Salina Beite No Cocorocão Opa Patrocinador 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 Patrocinador